Maior banco de investimentos da América Latina, o BTG Pactual também é um dos maiores gestores independentes de ativos florestais do mundo. Esses ativos são geridos pelo BTG Pactual Timberland Investment Group, uma das maiores gestoras de ativos florestais do mundo e que integra a área de Asset Management do BTG Pactual. Com uma trajetória de 30 anos, 1,2 milhões de hectares e mais de 20 bilhões de reais sob gestão, o TIG possui uma sólida estratégia ESG, onde se destaca o forte compromisso com a sustentabilidade, reflorestamento e manejo sustentável. Em 2020, mais de 35 milhões de árvores foram plantadas com cerca de 105 mil hectares reflorestados. Além disso, desde 2008, mais de 109 mil hectares já foram protegidos, uma área correspondente a 100 mil campos de futebol. Atuando na gestão de ativos para a produção de papel e celulose e outros subprodutos, também desenvolvemos uma série de iniciativas voltadas às comunidades onde os ativos estão localizados, como o apoio a apicultores de Minas Gerais ou a catalogação de espécies ameaçadas de extinção. 97% dos ativos são certificados por empresas de alto padrão no manejo florestal sustentável, atestando que todo o processo produtivo foi manejado de forma ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável, cumprindo todas as leis vigentes. As operações florestais do BTG Pactual são responsáveis por empregar milhares de pessoas ao redor das regiões de cultivo dos ativos, beneficiando uma cadeia de terceirizados ligados ao segmento e impactando positivamente nas sociedades e comunidades do seu entorno. Um bom exemplo do alcance desse impacto pode ser visto no Uruguai, nas regiões onde estão instaladas as florestas da Lume, a empresa líder em silvicultura e produtos florestais do país. Com mais de 20 anos de experiência, a empresa possui 120 mil hectares de florestas, sendo 65 mil reflorestados, nas regiões de Taquarembó, Serro Largo e 33. Operando dentro de um setor tipicamente masculino, a Lume aderiu à iniciativa WEPS, Women Empowerment Principles, ou Princípios do Empoderamento das Mulheres, em português. Uma ação coordenada pelo Pacto Global da ONU e pela ONU Mulheres, e cujos objetivos são o fortalecimento da liderança das mulheres no ambiente de trabalho e na cadeia produtiva das empresas. Parte desse compromisso pode ser visto na implementação do projeto Lenheiras, ou Lenhadoras, em português. Implementado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social do Uruguai, o projeto visa o desenvolvimento de pequenos negócios familiares chefiados por mulheres, vinculados ao uso responsável dos produtos florestais, como, por exemplo, a produção e venda de lenha. Recentemente, o grupo também firmou um acordo com a The Nature Conservancy, uma das principais ONGs de conservação ambiental do mundo, que atuará como conselheira no vasto portfólio de florestas em território americano, ampliando ainda mais o impacto positivo gerado e reforçando o compromisso sustentável do BTG Pactual no Brasil e no mundo. Em 2020, o grupo lançou sua nova divisão, a Landscape Capital, focada em acelerar a transição para uma economia regenerativa e buscando fornecer soluções climáticas em escala. Com foco na América Latina, o Timberland Investment Group desenvolveu uma nova estratégia de reflorestamento com o objetivo de proteger e restaurar terras desmatadas e degradadas, e também de fabricar produtos florestais positivos para o clima. Legenda Adriana Zanotto